Hi there English students! Eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu e a professora Erika, nós damos aulas por Skype focadas em conversação. Caso você esteja interessado, basta entrar em contato. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a palavra old. Old significa velho. So, sinônimos de old. Let's go! Repita os termos em inglês. Ancient. Elderly. Past. Of age. Aged. Grizzly. Antique. Senior. Venerable. Outdated. Worn out. Senescent. Amazing effort! Espero que tenham gostado da prática de hoje. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal canal para dicas diárias de inglês. Remember to practice every day. See you next video. Bye! 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 O que é isso?